O sorriso que havia em teu rosto Pouco a pouco ele desapareceu Diz que tudo está perdido Vai vivendo o iludido Vem fantasias Foi arremessado contra o caos Açoitado pelos vendavas Chora o peito em crental Procurando a paz Mas eu sei Jesus te olha e te vê E diz Filho, vou te socorrer Do pôr das risas Eu vou te levantar Sou teu Deus É só meu nome clamar Sei que os sonhos Se perderam no caminho Estai sozinho E tenha solidão Olha mais E sou Deus Que tudo, tudo pode E tudo, tudo vê Eu vim aqui neste vídeo Para abençoar você Eu vim aqui no céu Eu vim aqui no céu Eu vim aqui no céu Eu vim aqui no céu